Música Vamos em Macaé agora, o final de semana foi de atividades esportivas lá na cidade da região dos lagos É o projeto Feste Verão, acompanhe como aconteceu O final de semana foi radical na Praia do Pecado em Macaé Como parte do projeto Feste Verão, aconteceu o campeonato de surf Mais de 60 atletas participaram entre as 5 categorias Muito legal poder participar de uma etapa que é na minha cidade Em um campeonato desse aí, maneiro isso, uma premiação boa Vários competidores de fora que vêm Lidei bem na primeira etapa do ano aí, fiquei em primeiro em uma categoria, segundo na outra Agora vamos tentar aí, ver se a gente brinca nessa aí também A competição, apesar de amadora, é de grande importância para todos os atletas do estado É como se fosse um aquecimento para as grandes competições que vão vir durante o ano Como o estadual das categorias da amadora de base e os eventos profissionais A premiação é muito boa, nós vamos ter kits para premiação, medalhas, troféus E ainda o sorteio de pranchas de surf Mas não foi só o surf que agitou a cidade Na Praia Campista, onde está montada a arena principal do evento Foi o futebol e vôlei que movimentou a torcida E as atividades não acabam por aqui não O Feste Verão 2015 vai até o dia 8 de fevereiro E até lá muita coisa vai acontecer Tem skate, jiu-jitsu, taekwondo, capoeira e muito mais E o melhor, tudo de graça para a população Além de agregar o turismo, movimenta a cidade, movimenta o esporte de Macaé Que é uma coisa que está intrínseca dentro da população macaense Para quem quiser saber mais e participar das competições É só ficar ligado no cronograma de atividades A inscrição é gratuita A associação de surf, Macaense Só pede que traga um alimento não perecível Um valor simbólico para a gente fazer doações futuras E todo mundo está convidado a participar aqui desse evento E o que a gente vai fazer doações